Olá, no programa de hoje você vai conhecer um pouco sobre o jiu-jitsu, arte marcial que cada vez mais ganha adeptos no país e está muito bem representada por brasileiros. Você também vai aprender a importância do consumo de carboidrato para atletas e por que essa fonte de energia é a base da nossa alimentação. Tudo isso e muito mais você confere agora no Saúde Informa. O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa. No Brasil ganha um estilo específico conhecido como BJJ, sigla de Brazilian Jiu-Jitsu, um esporte de luta e autodefesa que surgiu no começo do século XX. O nível de destreza dos lutadores e o grau de conhecimento técnico são indicados pelo uso de faixas de diferentes cores. A faixa preta não é a última, mas é uma das classificações mais altas. Para entender um pouco mais sobre o jiu-jitsu, nada melhor que dois representantes de peso. Felipe Preguiça, 24 anos, peso pesado e faixa preta. Campeão Abu Dhabi Pro absoluto e campeão europeu desse ano. Campeão Mundial Noji, peso absoluto, 2015 e campeão brasileiro, peso e absoluto, 2014. Igor Morcego, 30 anos, peso pena e faixa preta. Campeão Mundial pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico em 2012. Campeão Copa do Mundo pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu 2014. Campeão brasileiro no mesmo ano. E tricampeão brasileiro de equipes em 2004, 2005 e 2009. Quero saber que Preguiça, por que desse apelido Felipe Preguiça? Tem alguma coisa a ver com o bicho preguiça que não larga do tronco e você não larga do adversário ou não? Até gostaria de falar isso, mas na verdade não. É porque quando eu comecei eu era bem preguiçoso mesmo. Era gordinho. Na verdade eu comecei porque meu irmão me obrigou no início. Ele falou, não, vamos lá treinar, se vai gostar, se vai gostar. Eu fui, pra ser sincero, no início eu não gostei. Ficava assim, encostado na parede, conversando. E o Draculino, que é o mestre da academia, acabou me apelidando de Preguiça. E depois esse apelido até me motivou, comecei a treinar mais, mais, mas o apelido ficou, né? Meu nome é Igor Maia, mas você também é conhecido aí como morcego. Por que morcego? Porque a envergadura é grande, seu braço é grande, você tá pegando o adversário à distância ou não? Não, é engraçado que eu e o Preguiça, então, a gente tem uma coincidência nesse sentido. Mas morcego veio antes, eu ficava morcegando na aula também. Eu gostava, eu sempre gostei de rola, até hoje. Eu não gosto de treinar, de fazer a parte física. E é uma coisa muito importante fazer a técnica, a parte física, mas eu sempre gostei só do rola. Quero saber como que é a rotina de treino de vocês. Quantas horas por dia ou por semana você treina, Filipe? Eu treino uma média de duas a três vezes por dia. Aí isso, dependendo do treino, varia um total de quatro a seis horas por dia. Quando tá perto de algum campeonato, essa rotina muda ou não? Muda. Na verdade, é feito um treinamento, um camping, dependendo do campeonato, da forma, o projeto do campeonato, se é uma luta casada, uma superluta, um evento. Na semana do campeonato, esse treino diminui. Então, eu procuro mais assim, só manter, mas sem treino pesado, na semana diminui bastante. E você, Igor? Patrícia, o Filipe hoje, ele é um dos maiores atletas do mundo, né? Então, ele tem uma fase, e eu já tive, já tive essa fase de treinar seis, sete horas por dia. Hoje em dia, eu sou empresário, continuo competindo, mas eu faço, eu intercalo o meu trabalho e as competições. Costumo treinar quatro horas por dia. Eu vou malhar de manhã, à noite eu volto pra treinar, treino dois horários. Costumo intercalar também entre boxe. E eu quero saber de vocês como que é a alimentação, porque a gente sabe que pra ser atleta não basta só treinar. Tem que cuidar também da saúde, da alimentação, hidratar bem o corpo. Filipe, você que viaja muito, como que você concilia isso? Eu já fui muito nutricionista, já fiz várias dietas diferentes, mas eu venho fazendo isso há muito tempo, né Patrícia? Então, hoje em dia, eu já aprendi muita coisa, hoje em dia eu procuro me alimentar bem. Você, Igor, como que é a sua alimentação? Tem que cuidar direitinho dela? Patrícia, eu fico brincando que eu tenho cabeça de gordinho, porque se eu parar de treinar eu vou ficar gordo. Mas a gente, assim, tudo é objetivo, né? Eu não gosto de perder, eu gosto sempre de procurar melhorar. E alimentação é tudo no esporte. Você realmente é o que você come. Então, próximo das competições, eu sempre procuro ficar muito bem. Durante a semana em si, eu costumo me alimentar bem. A gente tem esse foco de sempre estar querendo melhorar o que é bom pra isso, o que é bom praquilo, com a ajuda dos nossos endocrinologistas, nutricionistas. Já aconteceu de você lutar com algum amigo ou companheiro de treino em algum campeonato? Não, Patrícia, comigo nunca aconteceu. Mas isso é até uma pergunta bem interessante, bem polêmica, né? No meio do esporte, porque realmente é muito comum, acontece. Acontece de duas pessoas da mesma equipe chegarem na final. E muitas vezes esses dois atletas optam por não lutar, mas muitas vezes eles optam por lutar. Eu não acho certo fechar, porque é um negócio que os dois treinaram muito pra estar ali, entendeu? E é muito difícil você, por exemplo, às vezes tirar na sorte e um negócio você treinou a sua vida inteira, um sonho seu, se eu fosse um campeonato mundial, por exemplo. E o mais difícil que você fez foi chegar ali na final e no final você recebeu um medalho de prata, um segundo título na sorte. Independente, eu acho, de técnico, de professor, eu acho que isso é uma decisão dos dois atletas. O que você diria pra aquele atleta que sonha em um dia ser campeão, que se espelha em você? Diria pra acreditar, é o mais importante, que você consegue chegar lá e pagar o preço. Hoje em dia eu acho que é muito difícil você ser muito bom em qualquer coisa. Você viver de esporte já é difícil. Então pra você ver se ele tem que ser realmente diferenciado. Igor e você, o que você falaria pro jovem que sonha em ser um campeão? Patrícia, primeiro eu aconselho que ele procure ver qual que ele tem o dom. Porque tem que pagar o preço, tem que sacrificar, tem que procurar um bom local pra treinar, mas ele tem que saber se é o dom. Não é todo mundo que vai treinar igual preguiça, treinar igual eu que vou ser um campeão. Ele tem que ver se ele tem o dom pra esse esporte. Então fica a dica. E antes de encerrar, uma foto oficial desse encontro. Bom, eu não estava de que mão na toa. Como admiradora e praticante desse esporte, me atrevi a entrar no tatame com esses campeões. Mas eles também facilitaram. Quem é atleta ou praticante de atividade física, obviamente gasta muita energia e precisa repor essa perda de alguma forma. E o grupo de alimentos que mais ajuda nessa missão são os carboidratos, que estão ou deveriam estar na base de qualquer dieta. Para praticantes de atividade física, a alimentação é fundamental para a performance da pessoa, independente da modalidade. Então, o microminerais é fundamental que a pessoa ingira, porque ele é utilizado em várias vias metabólicas, que a gente encontra nas frutas, nos vegetais, de maneira geral. O carboidrato também é essencial no caso de reposição de glicogênio muscular, que é a nossa fonte energética durante a atividade física. E a proteína também, ela é bem interessante, bem relevante, justamente para a pessoa não ter perda de massa magra. A proteína é fundamental, pelo menos, para a manutenção, ou quando a pessoa tem um ganho de massa magra, aí tem que ter um cuidado maior. Por ser um esporte que usa golpes rápidos, muita força e quedas no tatame, o jiu-jitsu exige muito do praticante. Para melhor desempenho, é importante ingerir principalmente carboidrato no pré-treino. Agora, um fator muito importante para quem luta jiu-jitsu é nunca consumir muito próximo do treino para não dar enjoo. Por causa do tipo da modalidade que a pessoa faz, faz muitos movimentos que, às vezes, elas ficam de cabeça mais para baixo e, querendo ou não, isso pode dar náusea. Então, o ideal é que ele faça uma hora e meia antes uma alimentação balanceada de carboidrato e proteína. Então, a gente sempre sugere para ter um tubérculo, um macarrão integral, uma batata doce integral, junto com uma carne magra, quando possível, quando não é possível, a gente entra com a suplementação. Os atletas que vão competir precisam ter uma atenção redobrada. Normalmente, antes de um campeonato, por exemplo, tem gente que faz o campeonato na parte da manhã ou na parte da tarde. Eu sempre sugiro, na noite anterior à competição, fazer uma refeição riquíssima em carboidrato. E por isso que o macarrão é bem utilizado nesse sentido. Olá! Está começando mais um Dica Fitness. E hoje nós vamos falar sobre alguns exercícios de fortalecimento utilizados em algumas modalidades esportivas. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o leg press, 45 graus. Esse exercício é muito utilizado em algumas modalidades. Por exemplo, no vôlei, no momento que a pessoa faz o agachamento para impulsionar o salto. É muito utilizado também no jiu-jitsu, no taekwondo, no judô. Então, pode ser utilizado em mais outras modalidades esportivas. Ele trabalha a musculatura do quadríceps e glúteo máximo, tá? Faz o movimento de extensão e flexão de joelho. Os dois pés, eles ficam paralelos, de acordo com os joelhos. E a pessoa faz a flexão e extensão de joelho, trabalhando o quadríceps e o glúteo máximo. Os erros mais cometidos nesse tipo de exercício é colocar os pés acima da placa ou muito inferior à placa. Além disso, tem a questão da lombar e das costas. Ela tem que estar alinhada de acordo com o quadril no banco. O erro mais comum também, que é realizado pelas pessoas que fazem esse exercício, é a hiperextensão de joelho quando termina de fazer o movimento. Nunca deve realizar a hiperextensão de joelho e nem parar o movimento. O movimento tem que ser contínuo e suave durante todas as repetições. Então, o posicionamento dos pés, ele é mais centralizado, ele pega mais a musculatura do quadríceps e do glúteo. Outro exercício para melhorar potência, força explosiva e melhora do salto, no vôlei, por exemplo, é o salto na caixa, é o salto pliométrico. O praticante faz o movimento de salto, saltando do solo até a altura da caixa. E varia de acordo com o nível de prática do indivíduo. Começando do nível iniciante até o nível mais avançado. Esse exercício também pode ser utilizado em provas de 25 metros livres ou de 50 metros livres na natação. Sobre a execução do exercício, o praticante deve, primeiramente, manter os joelhos fletidos, o tronco levemente flexionado a uma angulação de 45 graus, a cabeça acompanha o movimento do tronco e o movimento de impulsão até o caixote, ele tem que promover um amortecimento. Para isso, a força deve ser concentrada no quadril, no quadríceps, e na musculatura de abdômen e das costas. No movimento de voltar ao solo, ele vai fazer uma extensão de joelho com extensão de tronco. Os braços, eles auxiliam também no movimento de impulsão durante o exercício. Eles vão fazer uma flexão e uma extensão na volta. Outro exercício também é utilizado em algumas modalidades, principalmente nas modalidades de lutas, é a flexão de braço com os dois braços apoiados. Você vai retirar os braços e bater palma. Esse exercício, ele trabalha a musculatura do peitoral, tríceps e abdômen. O indivíduo mantém os dois pés paralelos, as duas mãos ao lado do tronco e retira as palmas das mãos. Influencia muito na força explosiva durante o exercício. Está terminando mais um Dica Fitness. Lembrando que é indispensável a orientação de um profissional de educação física para você que queira começar alguma modalidade esportiva, não somente os exercícios de musculação. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Você sabia? A uva é um dos frutos mais antigos que existe. O cultivo começou cerca de 8 mil anos atrás no Oriente Médio. Videira, vinha ou parreira são os nomes da planta que produz o fruto, as primeiras a serem cultivadas no Brasil chegaram no século XVI. Segundo especialistas, a uva é rica em vitamina C e vitaminas do complexo B. Possui sais minerais como ferro, cálcio e potássio. Ela também é rica em carboidrato, por isso é uma fruta altamente energética. Existem mais de 60 mil tipos de uva. As viníferas são aquelas utilizadas para fazer o que chamamos de vinhos finos. Existem aproximadamente 5 mil variedades desse tipo. E com certeza você também conhece aquelas que podem ser apreciadas em natura. As mais conhecidas no Brasil são uva itália, niágara, uva branca e uva rosada. O sabor da uva varia muito de acordo com o tipo de solo, podendo ser doce, cítrico ou ácido. Estudos mostram que a uva, principalmente as escuras, possui ação antioxidante e anticancerígena. A casca da uva contém um pigmento vegetal, que regula os níveis de colesterol no sangue. O Saúde Informa termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto